Olá, hoje eu vou falar sobre chamadas no Google AdWords. Como você pode ter mais ligações, mais pessoas ligando para você através da extensão de chamada. É uma dica bem simples, bem básica, mas como eu vejo várias pessoas não utilizarem essa ferramenta, essa oportunidade realmente de colocar o seu telefone nos seus anúncios, eu resolvi fazer esse vídeo bem rapidinho para te explicar como nós podemos fazer isso e melhorar os seus resultados em termos de ligações. O Google tem uma opção lá dentro do AdWords que é extensões. Aí tem vários tipos de extensão, o endereço, o site links e também tem a extensão de chamada. Chamada é a ligação, aparece o seu número de telefone no anúncio e fazer com que as pessoas liguem para você, enfim, para cotar um serviço, pedir um orçamento, ligar para a sua empresa para talvez fechar um negócio com você. Então como é que aparece isso no Google? Quando a pessoa digita lá no google.com, no site vai aparecer o anúncio da pessoa, a linha 1, normal a linha 2, tem aqui ainda o site, e embaixo do site aparece então o telefone, o telefone da pessoa, o seu telefone na verdade. E aí isso aqui se chama extensão de chamada. Você vai lá no AdWords, vai à extensão de chamada e coloca o seu telefone com o seu DDD certinho, e aí quando aparecer o seu anúncio para essas pessoas, vai aparecer o seu telefone. E isso é bem legal. Por quê? Porque se a pessoa pesquisar, por exemplo, do mobile, ela está no celular, está pesquisando a sua empresa, pesquisando um serviço, um produto que tenha a ver com o que a sua empresa oferece, eu vou lá, pesquiso e sai ali então o telefone e daqui mesmo do próprio anúncio já aparece a opção ligar, eu já clico ligar e eu já ligo para você do próprio anúncio mesmo. E é legal que eu consigo ver quantas pessoas estão clicando no seu anúncio também vindo dessas chamadas. Então se você não usa a extensão de chamada no seu anúncio do AdWords, você está perdendo muitas pessoas que estão querendo ligar para você. Porque quanto mais fácil você deixar com que as pessoas encontrem você, mais clientes, possíveis clientes você pode conquistar. Por que eu digo isso? Porque se a pessoa quer procurar o seu telefone e vai no Google, vai não sei aonde, vai e procura e não acha, fica mais complicado. Ela pode achar o seu concorrente e ligar para ele. Mas se você está visível, está no AdWords, está na primeira posição e aparece o seu telefone ali, a pessoa já está com interesse de contratar, já liga para você e já entra em contato. o mais rápido possível assim que ela, enfim, desejar. Se realmente a ligação é importante para o seu negócio, faz uma diferença para o seu negócio, a extensão de chamada é um ponto-chave. E olha o quanto eu vi ligações, quanto eu vi de pessoas que a ligação é extremamente importante e eles não usam extensão de chamada. Mas aqui vai a grande sacada agora nesse momento. Tiago, eu tenho a minha empresa e ela funciona das 8 horas da manhã até as 18 horas, legal? Então eu posso deixar... Por exemplo, se eu aparecer meu anúncio à noite e aparecer a minha extensão de chamada, isso não é legal porque a pessoa vai tentar ligar à noite para mim e aí eu não vou para ele atender. Então isso não é legal. Então é interessante você, com essa sacada, colocar os seus anúncios, focar realmente em horário comercial e esperar que as pessoas, assim que clicarem no seu telefone, que ainda tem contato com você. Então deixe o seu anúncio programado para aparecer nos horários que você atende. Aí se a pessoa ligar, você já está ali com a sua equipe para atender essas pessoas. Não esqueça, se você realmente procura ter mais ligações, orçamentos, enfim, extensão de chamada é um ótimo caminho para gerar mais resultado e conquistar mais ligações para o seu negócio, ter realmente pessoas ligando para você todo dia. Tá bom? É isso, se você curtiu esse vídeo, dê um like aqui embaixo e também se inscreva no canal Mestre do AdWords para receber mais dicas como essa, mais aulas como essa. Tá bom? Então é isso, um grande abraço, a gente se fala e tchau, tchau.